Bife à portuguesa. Os ingredientes necessários para a confecção deste prato são, além do lombo de vaca, o sal, a pimenta, manteiga, louro e alhos, umas fatias de presunto, vinho branco, batatas, salsa picada e vinagre. Os utensílios necessários para a sua preparação são, faca pequena e faca média de cortador um fuzil para afiar as mesmas, uma batedeira para espalmar os bifes, temos depois a tábua onde serão efetuados os cortes, a espátula, a frigideira de barro onde será confeccionado e servido o bife. Vamos então preparar o bife à portuguesa. Começamos, evidentemente, por limpar o lombo. Vamos começar por retirar a aba. Ela aqui está. Depois, retiramos a primeira pele fina que cobre o lombo, descolando-o à para lateral. Vamos ao passo a passo. Amém. Terminada esta operação, vamos então retirar o sebo da parte inferior. Amém. Amém. Agora, com a faca de cortador pequena, vamos retirar a pele fina que cobre o lombo, começando por efetuar um corte no sentido da cabeça e separando a pele nervosa. Amém. Pega-se no extremo e com o fio da faca bem afiada, encostada ao nervo, deixa-se deslizar até ao fim. Esta ação deve ser repetida tantas vezes quantas sejam necessárias até ficar o lombo completamente limpo. Com a faca média de cortador, vamos proceder ao corte. Os bifes devem ter um peso aproximado de 170 gramas. Uma vez cortado o bife, verifica-se o seu peso na balança. A batedeira deve ser sempre passada por água antes de espalmar as carnes para evitar que a carne se cole e para que a batedeira deslize melhor, não danificando o tecido muscular. O processo de bater o bife é assim. Primeiro bate-se a partir do meio até um extremo e depois no sentido contrário. Se for necessário, aparece. Tempera-se o bife com sal fino. Depois, com um pouco de pimenta em grão, moída na altura. Esmaga-se então o alho, ao qual retirámos só as primeiras cascas. E preparamos a folha de louro já lavada. Coloca-se a frigideira de barra ao lume, deixando aquecer ligeiramente. E deita-se então a manteiga. Deixa-se aquecer. E seguidamente, vamos colocar o bife já temperado. Deixando-o corar primeiro numa face. Adicionamos o alho esmagado e a folha de louro, deixando fritar tudo em conjunto. Viramos agora ao bife, para o corar da outra face. Coloca-se então o bife para o lado, para darmos lugar à fatia de presunto. Fatia de presunto, que será passada ligeiramente na gordura, pelos dois lados, e depois será colocada por cima do bife. Rega-se também com um fio de vinho branco. A batata que cozemos previamente com a pele, é cortada em rodelas, com a grossura de 3 a 4 milímetros. Rega-se também com a pele, é cortada em rodelas, com a pele, é cortada em rodelas, com a pele, é cortada em rodelas, com a pele. Rega-se também com a pele, é cortada em rodelas, com a pele, é cortada em rodelas, com a pele, é cortada em rodelas, com a pele, é cortada em rodelas. As rodelas são então colocadas de forma harmoniosa em volta do bife. Polvilham-se as batatas com salsa picada. Deixa-se aquecer bem e antes de servir, adicionam-se umas gotas de vinagre. Serve-se bem quente a fomegar. Legenda por Sônia Ruberti